Zip Lube El Zanã, na cidade de Jundiaí, próximo a Ponte São João. Aqui você pode realizar a troca de óleo do motor, troca de óleo do câmbio automático, entre outros serviços. Sabe o que é bacana? Vem em mim aqui, Vigília, eu vou mostrar. Dá uma olhada, você chega aqui e vai ter um orçamento. Eles vão mostrar no tablet pra você ou no computador. Aí tem lá o filtro de ar do motor indicado pro seu veículo. O óleo indicado pro seu veículo. Pro veículo específico mesmo. O que você tem? Um Honda Fit? Você tem um Fiesta? Qual que é o seu veículo? Vai ter a dica certa aqui. Aí você fala se você quer esse filtro ou outro filtro, ele pode excluir aqui. Enfim, é a transparência. Realizado o serviço, você leva a OS pra casa com você. O papel impresso, a ordem de serviço. Além disso, você pode consultar também no portal www.ziplube.com.br. Então você tem um histórico ali de revisões, de troca de óleo, de filtro aí do seu veículo. Não é muito bacana? Venha pra Zip Lube El Zanã. Lembrando, qualquer serviço aqui, 10% de desconto falando que viu no NO. Tem estética automotiva também, meu. 3963-6292. Frederico Ozanã. 3300. Tem Zip Lube.